E aí, você já sabe o que fazer com a sua família durante o finalzão de semana? Ainda não? Então, pega o papel e a caneta ou então aumenta o volume da TV e presta atenção porque a gente traz pra você o resumo de informações de alguns eventos e muitos são de dar água na boca. Dá uma olhada. Moradores e turistas que estiverem em Rifaina até domingo podem aproveitar as receitas participantes da primeira edição do Festival da Tilápia com pratos produzidos por cartus e restaurantes da cidade. As opções vão desde o peixe recheado e a par mediana à tilápia, sendo usada como recheio de pizza. A expectativa é de movimentação do turismo gastronômico do município. Com beach clubs e condomínios de alto balão na ola da represa de Jaguara, a cidade acredita ao turismo, a responsabilidade de movimentar 60% da economia local de forma direta e indireta. A 21ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto registrou um público de 193 mil pessoas, 178 mil participantes que formam presencial e 15 mil acessos online. É a primeira vez que a Fundação do Livro e Leitura, instituição responsável pela feira, opta pelo formato híbrido. Foram 10 dias, abertura no dia 19 de agosto e programação do dia 20 ao dia 28 de agosto, em nove locais da cidade. A maioria no tradicional Quarteirão Paulista, na Praça 15 de Novembro, Teatro Pedro II, Auditório Meira Júnior e Esplanada. No Centro Cultural Palace, Biblioteca Cinha Junqueira, além dos espaços Sesc Ribeirão, Instituto SEB, a Fábrica, Teatro Municipal, Teatro Sese e o Ribeirão Shopping. O Conselho da Mulher Empreendedora da Associação do Comércio e da Indústria de Franca, a CIF, vai promover no dia 3 de outubro o 9º Fórum da Mulher Empreendedora, evento voltado ao empreendedorismo feminino que, em sua última edição presencial, reuniu mais de 600 empresárias de Franca e região. Com o tema Evolução Profissional da Mulher, o Fórum levará ao Espaço Cedro um painel de discussão sobre sucessão familiar entre mulheres, palestras ligadas aos temas Mulher no Abre Negócio, Mulher na Terra, no Céu, na Lua, com a participação da motorista de carreta Daiane Cardoso. O evento ainda contará com as presenças da empresária Luiz Helena Trajano, do Magalu, e Leila Navarro, integrante do ranking dos 20 maiores palestrantes do Brasil, segundo a revista Veja. A aquisição de ingressos foi liberada e estará com condições especiais de primeiro lote até o dia 6 de setembro. Informações pelo telefone 3 711 1715. A Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Franca, a PAI, anuncia o retorno da 35ª edição da Festa de San Janaro, de 15 a 18 de setembro e dos dias 22 a 25, com o tema Fazer o Bem é Delicioso, a festa oferecerá mais de 18 variedades de pratos das apreciadas gastronomias italiana e brasileira. A 35ª Festa de San Janaro contará com uma infraestrutura de 4.500 metros quadrados cobertos, espaço kits com várias atrações, além de atrações culturais, com apresentações de música e de dança. A CIDADE NO BRASIL